Tá transmitido já, né? Muito simples. Beleza. Vamos esperar que esteja transmitindo, depois a gente vai ver. Se alguém tiver aí o canal do YouTube, confere. Está tudo ok, para não dar problema. Então, vamos começar. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. O pessoal está chegando aí. Então, a gente vai falar... Primeiro, agradecer aqui ao pessoal do TESC, sobre a aula do Vitor, se eu conheci a mais. Você conhece de outra matéria, não é? É claro. É claro. Eu não conheço, não era Vitor. Também não conheço. Eu conheço, eu não conheço, eu estou no cadáver. Mas, então, quem chamou foi o Vitor, para a gente fazer um bate-papo sobre esse livro que, nesse ano, faz 20 anos de publicação, que é o livro do Rajum Chan, Chutando a Escada, na tradução... Deixa eu pegar aqui. Para ver, não é? A literatura da Unesp. Essa capa dele é uma capa interessante, que tem, parece que, diversos pedacinhos de escada quebradas, que, ao mesmo tempo, lembram um pouco dos símbolos coreanos. Não, coisa oriental. Oriental, não é? Tem a ver com o autor do livro, que é coreano. Então, tem essa ideia de... Não é nem chutando a escada, é destruindo a escada. Nem que você quisesse botá-la depois, você conseguiria. Então, a gente vai fazer alguns comentários sobre esse livro. O livro não é longo, ainda bem, porque aí dá para a gente fazer, dá para cobrir tudo que ele fala em pouco tempo. e eu ia pedir já para o Victor, que a gente tem que passar para o primeiro slide. Se são alguns comentários que ele vai fazer. Isso. Esse é bom. Essa é a cara do Rachel Shank. Ele nasceu em 1963, mas está com uma cara nova ainda. Não sei se dispõe nessa foto. E a gente vai, primeiro, se perguntar quem é ele, porque uma das hipóteses que a gente normalmente faz quando a gente dá aula de pensamento econômico, é que os objetos econômicos, normalmente sociais, são um pouco diferentes dos objetos naturais. Com a diferença que a gente normalmente aponta, é que os objetos naturais, eles não dependem do espaço do tempo existir. Tipo, pedras que estão ali fora, vão continuar, depois que toda a humanidade passar, as pedras vão continuar existindo. A terra, os objetos puramente naturais. Agora, a universidade, não. Se a humanidade morrer, isso aqui vai virar uma unipédia, não vai ser mais uma universidade. Esses cartões que hoje em dia a gente pegou no voo para tirar dinheiro humano, todos esses artefatos que a gente usa, eles só existem porque a gente existe. E eles nasceram em determinado momento e vão morrer, provavelmente, também em algum momento diferente de um objeto naturais. Então, tendo esse... característica específica dos objetos sociais e econômicos, porque ele está precisando de objetos econômicos, tipo a taxa de... O objeto econômico é a taxa de PIB, todo mundo, os objetos econômicos favoritos dos economistas. Ela nasceu em um mercado específico, anos 30. O que será que ela não nasceu nos anos 30 e não antes? Ou outro objeto que é muito importante para nós hoje em dia, a meta de inflação. A meta de inflação nasceu nos outros momentos. Mas a gente não tinha. O que é que ela fazia? O objeto que esse ferro pode vir a falecer um dia diferente do que acontece com os objetos naturais. Eu estou colocando esses dois especificamente, o PIB e a... as metas de inflação, porque eles nasceram em um contexto muito específico. E aí a ideia da gente falar um pouquinho de quem é o Raju do Chang é entender o contexto específico do que ele está defendendo nesse nível. Foi publicado, como a gente já falou, em 2002. O que mais ou menos está acontecendo no início dos anos 2000 que é interessante para a gente falar? O que aconteceu basicamente antes? Vamos colocar assim, a partir dos anos 90, dos anos 80 e 90, que fez o Raju do Chang escrever esse livro. Então a gente vai situar um pouquinho, acho que a gente pode passar para o próximo slide, situar quem é esse cara. Esse cara nasceu em 63, como a gente já falou, na Coreia do Sul, que se especializou em economia e desenvolvimento na Universidade de Cambridge, para onde ele foi estudar em 86. onde ele dá aula desde 1990. Só para a gente lembrar, a Universidade de Cambridge é um dos centros de economia de pensamento heterodoxo mais importantes do planeta, até hoje. É onde a gente conhece João Maletens, John Robbins, um outro economista super famoso, que estão presentes. Então ele foi para lá, tem um significado, não é à toa que ele está lá. Outra característica interessante é sobre a família dele, que está entre a academia e a política. Na verdade, eu tinha lido, comecei a ler um livro do Ha-Sok Chang, que é um livro sobre filosofia da ciência, e lembro, fazendo a preparação aqui nesse slide, eu descobri que ele era irmão do Ra-Jung Chang, mas eu não sabia até ontem. Então, quer dizer, a família basicamente está ligada à academia, mas não só, está ligada à política. O pai dele foi ministro da indústria, ministro da Coreia. E é interessante a gente notar uma coisa interessante, que a Coreia, o processo, o desenvolvimento dela foi muito acelerado a partir dos anos 60, com o general Park, que assumiu políticas de criação de grandes conglomerados, depois conhecido como Shaibol, que fizeram o desenvolvimento acelerado da Coreia dos anos 60, até recentemente. eu não sei qual período que o pai dele atuou, mas tudo leva a ver, que se ele nasceu em 63, deve ter sido em algum momento entre 63 e 80. Então, ele foi criado por ali. Está criado um ambiente onde você tem um governo forte, vamos colocar assim, dessa forma, fazendo políticas específicas de desenvolvimento naquele momento. Além de ser um economista acadêmico, ele é um ator que trabalha com entidades tipo o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento da Ásia e agências da ONU. Então, ele não é só o sujeito que está trabalhando com ideias. Ele está, no mesmo tempo, atuando e querendo intervir no debate público, que é uma característica de muitos economistas na própria HPR. Se ele pegava o Smith, Ricardo, Malta, Marx, Marshall, Keynes, grandes economistas, todos eles tinham dois pés. um pé está querendo fazer ciência e outro pé querendo mudar o mundo de alguma forma. E essas duas características estão presentes também no Rajun Chang. Acho que a gente já pode passar para o... Então, é falar um pouquinho dos livros mais importantes dele. Esse talvez seja o mais conhecido do que a gente está lendo. A gente chama Kicking Away the Ladder, que é uma frase que a gente vai falar um pouquinho de um economista alemão, do século XIX, chamado Friedrich List, que ele pegou para chamar de título do livro dele. Esse livro ganhou dois prêmios, que é a Associação Europeia de Economia Política e Revolucionária, de 2003, e o prêmio Vassily Leontier, de 2005, também para avanços na área do pensamento econômico. e, em geral, o maior pensamento que você tem adotado. O livro que deu sequência ao Instituto da Escada se chama-se Maus Samaritanos, e uma continuação do argumento do livro de 2002. E acho que é curioso, parece que eu não vi esse livro não, parece que o último capítulo é sobre o Brasil, que faz uma ficção científica, sobre o que aconteceria com o Brasil em 2037, portanto, 30 anos depois do livro, como consequência de adoção de políticas muito liberalizantes durante 30 anos seguidos. É uma distopia do Brasil em 2037. O que acontece com um país grande que resolve adotar essas políticas durante 30 anos seguidos? Não vi. É interessante, de repente, fazer outra... Isso não é à toa. Trabalha com pessoas daqui. O que dá uma sinalização do processo de desenvolvimento da Coreia, em 1960. E o Brasil, em 1960, tem uma ponte. Ele publicou, anotei aqui um livro, com um professor da UERJ, se não me engano, Renato Mulamac, professora que hoje estão na PRJ, Ana Célia Castro, que se chama Instituições e Papel do Estado. Foi publicado dois anos antes desse. Então, tem ali uma meiola que o pessoal está fazendo junto aí, com o que acontece na Coreia e o que acontece no Brasil. E o último livro, assim, digamos, teve mais repercussão dele foi... Todas as traduções, não sei nem Jutando a Escada tem. No Brasil, os outros, eu não sei se tem. Mal Samaritanos, talvez tenha. Os outros, eu não sei realmente se tem. Esse último, a tradução de Economics, The User's Guide. Eu botei Economia como usado. Não sei se é esse o título verdadeiro em português. E aí, nesse último livro, ele defende a ideia de que a gente tem que ter uma visão ampla de todas as escolas de pensamento econômico. Porque ele... Eu digo tudo bem, mas na realidade concreto do mundo, às vezes, você mistura as duas coisas. Aí você tem que se virar com tudo que você tem lá no mundo. Seja você é austríaco, keynesiano, marxista, clássico. Você tem que saber mais ou menos, até que você não seja especialista em tudo, evidentemente, mas saber, olha, isso aqui, você é quem estudou. Você sabe para quem você pode ir atrás caso aquilo seja necessário naquela circunstância específica. Então, acho que já dá para ter uma noção de que ele é um economista heterodoxo, preocupado com instituições e desenvolvimento. Como a gente está colocando no vídeo. Então, só para a gente sinalizar aqui o argumento central do livro e também mais do que sinalizar é inserir-lhe dentro do modo como a gente procura falar do pensamento econômico. O argumento central dele é que os economistas, principalmente os economistas ingleses, do início do século XIX, argumentam que o livro e o comércio entre países favorecem o desenvolvimento econômico para todo mundo. Portanto, a teoria do livro e o comércio encardiana é uma coisa universalmente para todo mundo, em toda época, em todo lugar. Que é uma coisa que, enquanto cientista, a gente gostaria de fazer. Se você quer descobrir uma lei física, você gostaria que ela valesse em qualquer lugar porque é ela. É necessidade do estatuto de que é científico. Não importa se o que aconteceu no mundo lá fora, ela ainda continua valendo. A gravidade, a teoria da relatividade, a condição de toda época em todo lugar. Os economistas gostariam de fazer a mesma coisa. E a gente já colocou logo no início da nossa fala que isso é complicado porque os objetos econômicos não são parecidos, eles são normativos. Quando a gente fala, por exemplo, de trabalho produtivo, versus trabalho improdutivo, quando a gente fala de índice de pobreza, quando a gente fala produtivo versus improdutivo, é inevitável a gente anexar uma palavra positiva a produtivo e uma palavra negativa a uma relação negativa a improdutivo. Isso é diferente você dizer que o coeficiente da relação térmica do ferro é chique. Não é isso, né? Você começa a palavra positiva e negativa, é isso. Agora, quando a gente fala que você é um trabalhador produtivo, é diferente de uma questão ética. Então, é complicado essa ambição da ciência econômica, né? E o Xande também acha complicado, né? E por isso, ele vai adotar uma perspectiva que a gente vai falar um pouquinho no capítulo 1, que é mostrar o que acontece não nesse nível abstrato, onde a gente gostaria de mostrar como é que a teoria funciona, mas o que acontece na prática. E aí, ele vai ter o miolo do livro, no capítulo 2 e 3, o miolo tem só parte, ele vai fazer uma análise histórica sobre as políticas econômicas e sobre as instituições que foram, de fato, adotadas pelos países que são hoje desenvolvidos, principalmente desde o século XIX. O grosso do livro é de 1815, no final da Guerra Napoleônica, em 1914, na Primeira Guerra Mundial. Esse é o ponto que aconteceu ali naquele momento com os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Japão. Para nós, isso que o Xang vai sinalizar no capítulo 1, tem uma batalha, a palavra que o Lula tem ressonância evidentemente com a batalha dos métodos, que é uma batalha metodológica e sobre o escopo da ciência econômica que houve entre os alemães de um lado, basicamente entre o talvez o mais importante economista da escola histórica alemã, e o austríaco, que na dona da escola austríaca o meio. O ponto dessa batalha é, a gente quer fazer uma teoria que funcione para todo lugar, mas se a gente esquecer do lugar, a gente fica fazendo uma teoria completamente abstrata e, por outro lado, se a gente olha só o lugar, a gente está fazendo uma teoria, está fazendo um conjunto de receitas para funcionar. Não precisa chamar como ciências econômicas, mas técnicas econômicas ou de receitas econômicas. Então, tem uma batalha. Você quer fazer teoria, mas isso é complicado de ficar na prática. Você quer fazer a prática, mas é difícil de fazer teoria. Então, é esse o pano de fundo, colocar assim, da discussão para nós, interessados em pensamento econômico. Mais uma vez, poucas palavras, o que ele está querendo dizer. e aí eu vou pegar isso que ele está colocando aqui e vou fazer a provocação no final do texto, até depois que a gente fizer. Vai ser uma provocação que vai trazer autores malditos, digamos assim, para a economia, normalmente, do que ele está falando, mas que talvez digam alguma coisa para a gente que está em 2022 na Recação de Brasil. Talvez não fosse na época do Xande, de Cambridge, nos anos 2000. Para nós, talvez a gente possa ter alguma coisa a falar para a gente. Mas, o argumento dele é que, na prática, quando você olha o que Inglaterra, França, Estados Unidos, os Estados Unidos e Inglaterra, esses são dois pocos deles, que são países grandes, que adotaram, contra o que a gente imagina, políticas muito protecionistas de 2019. Então, você faz um mix estratégico, que é historicamente específico. Ele vai colocar uma série de países e mostrar que não tem uma fórmula única. O que é que a gente quer fazer ciência? Não dá para fazer, quer descobrir. Uma coisa na física, isso vai valer em todos os laboratórios do planeta. Aqui está dizendo que não. Então, vai ser um mix estratégico específico de diversas políticas de intervenção visando, por um lado, como está mercado externo e, por outro lado, gerar crescimento econômico. por fim, esse é o ponto que vai ser mais, digamos, polêmico no final. Quando esses países chegam ao desenvolvimento, eles passam a propor aos países retardatários políticas que são laissez-fé e de livre comércio, supostamente universais. Aí o supostamente é importante, porque tem que ter uma cara universal. Mas, ao mesmo tempo, o que está sendo colocado é um chute na escada, ou, como a gente mostrou na capa do livro, uma destruição da escada, completamente, para que quem esteja atrás não estude. Então, a gente percebe uma imagem, que a gente vai trazer um pouco no final também da discussão, de embate entre nações e o país. É uma questão política internacional. Ele está pressupondo o tempo todo que existem povos, existem estados-nações que são diferentes e que têm níveis de desenvolvimento diferentes e que, quando um se desenvolve, o outro fica para trás. Isso é uma questão de real política. Ele tem que mostrar que é isso que acontece. Se você for olhar as leis, se você for olhar as políticas efetivamente colocadas em prática, principalmente pela Inglaterra e Estados Unidos durante o século XIX, nesse período de 100 anos que a gente falou. Então, ele está falando desse momento específico dele, como a gente falou, de 2002, que é um momento que se segue aos resultados pouco desejados daquilo que se convencionou chamar de Consenso Osmo, que não teve esse nome, nem tinha a ideia de ser muito prescritivo, mas acabou ganhando esse status a partir dos anos 90. Ele foi escrito em 89, logo depois, pelo menos no período em que ele teve a queda do mundo de Berlim, depois ele teve a queda para todos os países. a União Soviética, depois em 91, a própria União Soviética vai para o tomo. E aí você tem uma proposta de que se a gente se adotar a política liberalizante, vale para todo mundo, todos vão se desenvolver. Então, todos os países do Leste Europeu, a União Soviética, o Brasil, que nesse momento está saindo do regime militar, que é uma proposta nacional-desenvolgumentista de 50 anos, dos anos 30, 80, todo mundo se adotar a essa política e vai para frente. Como a gente falou aqui, o Xande está em Cambridge, nesse momento, nesse centro que é famoso pela eternodocrisia. Ele está vendo resultados como a crise do México, que estava em 94, ele está vendo a crise de Esiastro, em 97, ele está vendo a crise russa, em 98, ele está vendo a crise do Ponto Coma, em 2000, ele está vendo as torres gêmeas, em 2001, ele está vendo esse catch-up, esse processo de alcance em todos os países, em todos os lugares. então é isso que a gente tem que entender, ele é criado numa família cujo pai foi ministro da Coreia no momento do desenvolvimento. Ele está vendo as propostas que foram colocadas, ele está dizendo cuidado com essas propostas, isso que não foi que aconteceu na Coreia, não é o que aconteceu em países como o Brasil, e vou te dizer mais, é mais chocante, ficou com o livro, ele coloca até no finalzinho do capítulo 1, é assim, como é que é? Acho engraçado. Cuidado, a palavra que lhes é o health warning, um aviso saudável, eu sei que esse livro vai sem dúvida perturbar muitas pessoas, intelectualmente e moralmente. Está criado nos anos 2000, você só tem 10 anos desse tipo de livro sendo promovido nos países desenvolvidos. Eu vou falar o contrário disso, eu fui criado no ambiente contrário, fui criado na Coreia, trabalho com países que não estão complicados durante grande parte do século XX, e o tanto que eu vou mostrar para vocês uma imagem que vocês não gostariam de ver no espelho que vocês normalmente se apresentam para o resto do mundo. Isso, então, o argumento do capítulo 1, que é o que está mais ou menos indicado na chamada aqui para o livro, que é como os países ricos realmente ficaram ricos. E é o capítulo que a gente mais menciona especificamente, eu falo em PEC 3, a gente falou bastante até quando o Victor trouxe a proposta do livro, porque ele está comentando muito esse embate. Ele traz, nesse capítulo 1, os alemães, o Friedrich Liss, basicamente, o Sistema de Economia Nacional, o nome, o Sistema de Economia Nacional. Ele publica em 1841, depois de ter passado uma temporada nos Estados Unidos, verificando que tipo de política os americanos estavam fazendo para se desenvolver e o que poderia ser na Alemanha, que nesse momento nem era unificada, nem um país. A Alemanha, como a gente conhece hoje, tem um conjunto de Estados, na verdade, até de 300 Estados. É o principal do cargo, é uma coisa assim difícil de você mostrar. E aí ele quer mostrar, justamente, que esses economistas alemães, quando lutavam brigavam com os economistas ingleses, os austríacos também, que vão se interessar com os ingleses, o Nitor, por exemplo, o Mises, por exemplo, na primeira guerra mundial para os Estados Unidos, Raiva até Inglaterra. Entrevistas do Raiva, por exemplo, nós temos uma grande afinidade com o povo inglês, o país de língua, o Banger, que é o pai da escola científica também. Então, a proposta é justamente fazer uma teoria universal, de um lado. E o que o Chang quer mostrar é que os alemães, e é a proposta que ele vai usar nesse bioverde. Certo, mas, ok, vamos dizer que se os países estão mais ou menos parecidos, França e Alemanha, aí funciona o liberalismo, Inglaterra e França, ok. Agora, Uganda e Japão, isso é complicado. Certo? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, existe uma questão da especificidade nacional dos países. e esse é um ponto que a teoria econômica não dá conta, não olha como muita prefeita. Para nós, isso é muito importante, até pelo lugar que a gente oculta. A gente está numa instituição federal do Instituto Superior. Essa instituição também não foi criada no mar. Como a gente já falou várias vezes, em aula a gente coloca, a gente, nós todos aqui estamos colocados num conjunto institucional que abrange todo o território nacional que foi começado, acelerado a partir dos anos 30. e um dos motivos de ser feliz com isso é ter a ver com aquilo que foi começado a se desenvolver nos anos 20, que é a ideia de pensar o Brasil. O que é que se torna? O que é que se torna? E a gente sabe, a gente ficou independente em 1922, nesse ano, faz 200 anos, mas a gente ficou independente de um jeito muito esquisito. Uma coisa, normalmente, quando você fica independente, você corta a cabeça do rei, aquela coisa aqui, a gente botou o que é negro e o que é português para ser um... é sensacional. Uma coisa, eu acho que nenhum outro país foi fazer parecido. Então, a gente tem uma espécie de pergunta quem é o Brasil, nesse momento. Eu estou fazendo essa digressão justamente por causa da questão nacional. Se você não sabe qual é o país que você está lidando, qual é o que você vai elaborar políticas para aquele tipo de país? Isso só começou a ser pensado e no começo é grumente para a gente. Os centões, principalmente, que é o vídeo da Cunha, que é o país que foi discutido a votou do conselheiro, ele descobriu o que não ia acontecer com outro povo. Outra coisa que está acontecendo, a gente nem sabe, está no Rio de Janeiro lá. Depois teve a excursão em 1914, também do Belisario Pena, na excursão, tem o São Rondon, também no começo do século XX, a missão Pena, o Belisario Pena, esqueci da missão. com a missão, descobrir o Brasil para o momento. Você começa a descobrir que, nas palavras do Miguel Pereira, o sujeito que tem um médico envolvido nessas discussões, você descobriu que o Brasil, basicamente, é um grande hospital a céu aberto. A qualidade de vida da população é absurdamente baixa. No século XX, você está com a ideia de desenvolvimento, etc., tudo acontecendo, você tem expectativa de vida com 30 e poucos anos. Crianças morrendo de qualquer coisa. Então, a ideia de você criar um sistema público de saúde universal começa a aparecer nessa época. No começo do século XX. Você tem a ideia de que o Brasil, primeiro, as doenças que são diferentes das leis americanas, as doenças europeias, que são bebidas, e o povo também é diferente. Então, a gente está dentro desse contexto. Então, a gente está discutindo isso porque isso é importante para nós também. Esse sistema todo que foi construído por universidade foi criado de um momento para a gente continuar pensando nisso. Que tipo de política é que tipo de instrução é necessária para gerar desenvolvimento. Que tipo de desenvolvimento você quer. Por causa do brasileiro. É isso que a gente vai falar um pouquinho, indo um pouco além do Xande no final do texto. Mas nesse ponto aí que interessa para a gente é colocar a nação importante. A Alemanha tem que se olhar para uma nação para se desenvolver, para o Japão, e todos os outros países anteriormente fizeram o mesmo. E a partir desse estudo da nação, esses argumentos que envolvem não apenas a especificidade, mas o tipo de política protecionista que está presente no Fremdeklis, como a gente já falou aqui, que é o criador da expressão chutando as caras. A expressão basicamente é o seguinte, os países ingleses, a Inglaterra, a briga dele é a Inglaterra, porque a Inglaterra segundo ele quer enfiar goela abaixo dos alemães o livre comércio. Isso é nenhum país. E tem condição de conversar com o petito vocês no Estado que vocês estão. não é um país mas tinha uma tradição de pensamentos específicos, germânicos, vários povos germânicos estão ali. Então, vocês estão fazendo o seguinte, essa coisa de pedir para a gente adotar políticas protecionistas é que vale a chutar a escada que vocês mesmos criaram. Vocês não fizeram isso. Estão dizendo para a gente fazer isso agora. Isso não funciona. Então, mais uma vez, aqui tem um embate entre as nações e eu vou colocar outra coisa importante que a gente vai discutir no final quando eu vou trazer um pouquinho do Maquiavel e o Nietzsche. Tem importância da mentira na política. É importante. A mentira é uma coisa para nós aqui que estamos na universidade que é um tempo desde Platão na academia no seu, na história e na história é verdade. Certo? O que a gente está vendo aqui essa instituição Platão a vida dele toda é buscar aqui a gente está dizendo uma coisa interessante. que no processo de desenvolvimento é importante também colocar uma mentirinha ali na história. A mentira tem uma função importante. Isso é uma coisa chocante para nós. A gente chama esses pensadores de Maquiavel e Nietzsche de malditos. Eles perguntam coisas que a gente não está acostumado. Tá, tudo bem. Na academia vocês estão super atrás da verdade. O que é esse Nietzsche que é importante para a vida? Vamos falar um pouco de Nietzsche depois. A gente vai se desviar. Mas é uma questão interessante. Está colocada aqui. o que o Luiz está falando vocês estão mentindo para a gente. Você pode pensar que o desenvolvimento requer que as instituições se mantenham. Enfim, é isso. Você pode ver se está no caminho. Ele quer colocar assim que as instituições não o país desenvolvido quer que o país retardatário mantenha as instituições que ele tem. Porque ele quer no fundo que ele mantenha a posição subalterna dele. É, não. Você quer eu quis dizer eles, os malignos. Uma coisa assim. A Inglaterra está sendo maligna pela sua Alemanha nesse momento. É isso que o Luiz está falando. O que ela chama o Luiz está dizendo assim vocês adotam o que eles chamam de cosmopolítica. Cosmo porque é o todo, a ordem geral. Isso só funciona quando o país é muito parecido também no desenvolvimento. Se você não está você tem economia nacional não é economia cosmopolítica. É economia política nacional. Esse que é o Luiz que está falando. Você não está analisando a especificidade na Alemanha que nem em um país com protejação desde Guerra do Rôno do século XVI. É diferente. Professor, e acaba também que quando o país é tudo desenvolvido não está no patamar da Inglaterra abraça essa ideia e ele acaba querendo adaptar a realidade dele à teoria. Não à teoria da realidade dele. É, esse é o fenômeno também. Isso. Esse é o ponto que o Chang vai colocar para a gente. Vai dizer, vocês, desde os anos 70, foram criados a base de economia de cara. E vocês acabam querendo mandar peças para o Chitinense lá. Para nós. Para nós, para os coreanos também, e para quebra para nós. É importante para você ser coreano. Isso não vem na boca de um economista americano. Muito embora existam economistas americanos que, por exemplo, ele tem um livro sobre, onde ele faz uma compilada das palestras do Stiglitz, de um economista grande. Tem um nome super tradicional, de novo, que ele entra, que ele chama, ou seja, não é um economista, digamos, radicalíssimo com relação à teoria, mas é um cara radical em relação a base política. Então, o Chani mesmo faz uma apanhada das diversas palestras do Stiglitz enquanto presidente do Banco Mundial. A partir de 2001, até o ano 2000, Porque aí o Stiglitz já começa a ter uma política, os discursos contra esse tipo de palestras. É que vai gerar um roubo para todo mundo. Tem uma galera que visivelmente está ficando para trás. E aí você tem essa questão, o Stiglitz dentro, o subtítulo do livro é o rebelde por dentro. O Stiglitz está colocando, ele está tendo a coragem de dizer, presidente do Banco Mundial, que o Banco Mundial está fazendo um conflito de anos. Não funciona na prática para os países envolvidos. O Stiglitz só não. Vem de dentro. Por isso que o Stiglitz ficou feliz, tem um colégio do que ele está falando, entendeu? Ele está falando de dentro. O outro mostra também, como é que essas instituições são maleáveis. Deixe de alguma maneira reconhecer. Vou mandar essa noite. Então, o capítulo 2, ele vai se contrapor às políticas. Esse é um diálogo todo dele. A gente está lendo o livro, a gente está lendo o livro dentro desse contexto que ele está falando. Então, quando ele fala políticas de desenvolvimento econômico, o CET é a indústria, comércio e tecnologia. que é ITT em inglês, em perspectiva histórica, eu não vou detalhar aqui, porque ele vai em cada país. Inglaterra, do mundo tal, o país isso, a doutor política tal, eu falei, se fizer isso aqui, esse é o TED, eu vou ficar falando com vocês. Mas, basicamente, o que ele quer mostrar, que é contrapor, são as políticas sugeridas pelo Banco Mundial a partir dos anos 90, com as políticas, de fato, executadas pelos países de desenvolvimento, países de hoje, desenvolvidos entre 1915 e 1914. Então, ele pega países grandes, na época, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha e França, pequenos, Suécia, Bélgica, Holanda, Suíça, da Europa, além do Japão, outros países exéticos desenvolvidos. Aqui é importante que ele quer ser uma coisa. O argumento dele é histórico. Vocês percebem que ele vai, ele vai para a Europa, vai para a América e vai para a Ásia. Isso demonstra que, ao mesmo tempo que ele é um economista que está operando dentro dessa tradição alemã, da economia histórica, ele também quer ser cientista. Ele está dizendo, eu estou procurando, pelo menos, no mundo inteiro, porque eu não quero dizer que isso é um caso europeu, não quero dizer que isso é um caso americano, não quero dizer que isso é um caso asiático, eu quero dizer que em todos esses lugares, portanto, sobre toda a superfície terrestre, os países que se desenvolveram notaram isso no político. Portanto, há motivos para acreditar que essas fórmulas são, de alguma maneira, válidas para serem aplicadas no país. O que ele identifica em linhas gerais? O uso de tarifas, subsídios, tarifas significa dizer, basicamente, a ideia, se a gente for colocar em linhas, é a ideia do seguinte, você coloca tarifas para produtos industrializados, facilita a tarifa, corta a tarifa para a importação de matérias-primas, subsidia a produção de produtos de alto valor agregado, corta, ou qualquer coisa do gênero para impedir a exportação de matérias-primas, e você, de alguma maneira, faz isso de uma maneira estratégica para chegar a alcançar o desenvolvimento, que ele chama de cash in-up. Então, isso ele verifica que aconteceu em todos os países. e o uso do poder político internacional no caso do Japão, você teve, os Estados Unidos obrigaram o Japão a ser um. Então, abre esse Japão. e aí o Japão vai ter que se reconhecer como um determinado povo específico, uma nação específica, e vai ter que lidar com uma coisa mais forte que a externa. A gente já naquele momento tem o poder que ele. Então, como é que a gente faz agora, dado que tem o que tem o que tem e não passar uma coisa mais forte aliásira, 止 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto